Pra você que tá assistindo aqui o nosso programa NPTV Notícias, a notícia pra você agora, pra abrir o programa justamente porque na sequência tem uma reportagem especial pra você que gravamos com o Departamento de Saúde de Santo Antônio da Platina, tá? Então, pra você que nos acompanha, produção, consegue pra mim o número atualizado dos casos atualmente, por gentileza? Ó, vou trazer pra você essa matéria aqui, ó. Saúde confirma a décima primeira morte por Covid-19 em Santo Antônio da Platina. Os detalhes você vai receber comigo a partir de agora aqui na tela do NPTV Notícias. Pra você na tela. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na manhã desta quarta-feira, 18, a décima primeira morte por complicações da Covid-19 em Santo Antônio da Platina. De acordo com a secretária Gislaine Galvão, trata-se de um paciente de 63 anos que tinha comorbidades. Ele faleceu na madrugada desta quarta-feira e foi sepultado nas primeiras horas da manhã. O Ministério Público Estadual MPPR convocou os membros do Comitê Gestor da Covid-19 para uma reunião na manhã desta quarta-feira para discutir medidas emergenciais de enfrentamento à nova onda da doença na cidade.